Nesta quinta-feira, o programa Fofocalizando confirmou a informação de que o ex-afazenda Tiago Ramos teria tentado fazer uma amarração para destruir a família do jogador Neymar. O ex-peão tinha namorada Nedim, mãe do atleta. A apresentadora Isabela Benito disse que o centro procurado por Tiago deu os seguintes detalhes. O Tiago chegou muito alterado, oferecendo uma recompensa muito grande para destruir a família do Neymar. O ex-afazenda também queria reatar com Nedim, segundo a atração. Ele também estava com uma certa obsessão a todos da família e deixou claro que faria de tudo para voltar para Nedim. De uma maneira ou de outra, ele moveria céus e terras para estar de volta, disse Benito. Ela ainda completou. O Instituto rebateu Tiago ainda falando que o centro trabalhava apenas com evolução pessoal e energética. A informação tinha sido divulgada pelo em-off e foi confirmada pelo Fofocalizando. Segundo o portal, espadrasto de Neymar teria feito amarração para a mãe do jogador e família do atacante. E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.